Olá meus amores, tudo bem com vocês? Gente, comigo tudo bem? Hoje eu tô tão feliz que eu acabei de receber uma caixinha recheada de produtos da loja Loucas por Cosméticos, a loja mais bombada das Enesadas. Gente, eu tô tão feliz, vocês não tem noção de como eu tô feliz em receber os produtos dessa parceria maravilhosa. Eu quero agradecer aqui, mais uma vez, a confiança e o carinho depositados no meu trabalho, no meu canal. Muito obrigada, eu tô muito, muito, muito feliz. É um presentão que eu vou dar para as minhas seguidoras em vídeos, muitos vídeos para elas, com as novidades e para mim também, por estar usando produtos tão maravilhosos. Eu estou muito, muito, muito feliz. Não tá podendo trazer as novidades para elas, né? São produtos que alguns aqui eu ainda não tinha nem testado, porque muitos deles eu não encontro aqui e são produtos maravilhosos e top, tudo top mesmo. Muito obrigada pelo carinho, mais uma vez. Muito boas vendas e eu vou estar indicando essa loja maravilhosa aqui sempre no canal, tá bom? Então, meus amores, eu vou mostrar para vocês o que veio na caixinha. O correio bateu, eram umas quatro e pouca e veio super rápido, porque eles postaram no final da semana passada. Se eu não me engano, foi sexta e hoje é segunda. Então, assim, gente, veio voando. Esta caixinha está pesada, gente, recheada, bem recheada mesmo, tá? Ela veio muito bem arrumadinha, só que eu, curiosa, né, gente? Veio bem embaladinha, não veio nada bagunçado, o correio trouxe de jeitinho, entregou com o maior cuidado. E ela veio muito mais bem arrumada do que ela está agora, mas a curiosa aqui abriu para mexer, né, gente? Para olhar. Então, assim, quando a gente abre uma caixa, a gente nunca consegue arrumar do mesmo jeito, né? Mas tudo bem, tentei. E aqui estão os presentinhos maravilhosos que eu recebi, gente. E eu vou mostrar um por um para vocês com o maior carinho. De novo, gente, eu recebi dois alisador ultra negro, tá? Da modelo, que é o forte, né, gente? Que é o NG, é o perfumado ultra negro. Recebi dois. Gente, eu amo esse ENE, todos da Divina Dama, eu o amo. Tem resenha dele no canal, mas todas as vezes que eu vou usar qualquer produto aqui, dessa parceria maravilhosa, a gente vai ter vídeo, sim, vai ter muito vídeo especial. Mostrando para vocês, falando da loja, né? Onde vocês podem encontrar, porque muitas das minhas seguidoras sempre me perguntam aonde encontrar os ENE da Divina Dama. Enfim, porque muitas não conseguem encontrar. E aí, né, mais uma oportunidade de estar indicando a loja maravilhosa Loucas por Cosméticos. Então, gente, ó, recebi esses dois. Recebi três dos meus queridinhos ENEIS em pó, preto azulado, da Divina Dama, que eu amo! Gente, esse produto aqui é super, muito bom, gente. Eu não tenho palavras para dizer o quanto eu amo esse ENEzinho, tá? Ele foi um dos melhores da vida, em relação ao alisamento, tingimento, enfim. Amo, vi ela ENEIS em pó e ENEIS em gel. E todos que estão aqui, gente, eu adorei, amei, amei. Tem uns que eu ainda nunca tinha usado por não ter conseguido achar, né, gente? Então vai ter vídeo de tudo com o maior carinho. Esse aqui é um dos meus preferidos, gente. É muito bom. São todos muito cheirosos, gente. Muito perfumados. Muito bom. Veio um, gente, que eu estava louca para trazer resenha aqui para vocês. Que é o preto azulado ENE da Amazônia em pó. Gente, o que é isso, né? Eu louca para fazer a resenha desse produto para vocês. E eles me mandam, né? Com o maior carinho. Gente, eles são muito atenciosos. Sabe? Eles atendem muito bem vocês. Com certeza, assim como eles me atenderam com esse carinho, eu tenho certeza que o carinho vai ser igual para vocês. Gente, fantásticos eles, tá? Estão de mil, nota milha, mil para eles, tá? Em tudo. Tratamento, rapidez, tudo, gente. Vocês vão amar. Aqui está o ENE que eu estou querendo falar para vocês. Tem vários tratamentos lá também, tá? Gente, eu vou mostrar já já. Tem várias marcas e vários tratamentos aqui para você usar junto, né? Então, gente, de ENE em pó, foram esses, né? Mas esse aqui que eu queria muito usar e desenhar para vocês, que é o preto azulado indiano. Gente, esse aqui, então, eu queria muito usar esse produto. Esse aqui tem 240 gramas. Ele é grande, né? Os outros, esse aqui, 200 gramas. E esse aqui, 50 gramas. Mesmo assim, gente, esse aqui eu uso duas vezes, para vocês terem uma noção. Esse aqui, então, que é maior... Nossa! Tem ENE aqui para bastante tempo. Esse aqui tem 200 gramas. 240 gramas, tá? Que é essa embalagem linda aqui, ó. Indiano, tá? Preto azulado. Estou louca para fazer resenha para vocês, gente, desses produtos. Louca, louca, louca. E para usar com eles, né? Que são os ENEs em pó. Vieram três cremes de tratamento, né? Cremes para você estar misturando. Que é um creme branco hidratante para ENE. Da Amazônia, com queratina. Gente, a Divina Dama arrasa, né? Forma exclusiva para potencializar a ação do ENE. Gente, não reparem os seus reclamando, tá? Os seus sempre reclamam nos meus vídeos, né? Olha que carinho, né, gente? Para não abrir, ó. Tudo muito bem embalado, ó. Ele é da Amazônia. Esse aqui é um creme branco hidratante para misturar com os ENEs da Amazônia. Ou o que você quiser, né, gente? Mas fica aí a dica para você estar misturando junto, já que são da mesma marca, né? Vem esse aqui, ó. Creme branco hidratante para ENE indiano. Esse aqui eu vou usar junto com o ENE indiano. E esse aqui é o... Esse aqui é o... não. É uma máscara, gente. Você pode usar também como máscara, tá? É uma máscara capilar hidratante com queratina da Divina Dama embaixo do vestido creme para ENE. Então, ele também serve para esse daqui, né? Ele faz o casal certinho, ó. Esse aqui com esse daqui. Este com este. E este aqui com este, não é mesmo? Então, para os ENEs em pó, tem o kit completo. Agora, tem mais ENEs em gel aqui. Não acabou não, gente. Tem mais. Olha que maravilha. Dois ENEs indiano, preto, forte. Também vou falar dele para vocês, gente. Tudo eu vou falar. Ele tinge a lisa, né? Como todos. E sem cheiro de ENE. Como todos os ENEs da Divina Dama, gente. Que são um arraso. Eu amo essa marca, gente. Eu adoro. Estou muito feliz. E o cheirinho, gente? Maravilhoso. Veio dois ENEs em gel, tá? Amazônia, preto, forte. Eu gosto muito de ENEs fortes, tá? Vou usar tudo para vocês, gente. Tem algumas resenhas muito antigas no canal. De um ou outro só daqui. Porque tem uns aqui que eu nunca encontrei. Mas assim, eu vou renovar todas. Vou renovar todas as resenhas para vocês. Tá bom? E vieram dois desse aqui em gel. Divina Dama, preto, forte. Que eu também amo muito. Adoro, gente. Esse aqui. Também. Tem resenha no canal. Mas também vou estar renovando. Tá bom? Tirando isso, vieram dois brindezinhos. Que é um amorecedor de cutícula. E um tônico capilar. Mas foram brindes para mim, né, gente? Eu amei. Caixinha vazia e coração cheio de gratidão e alegria. Por ter recebido esses presentes maravilhosos. Eu amei. Agradeço mais uma vez ao carinho e confiança depositados aqui no canal. Eu não vou cansar de agradecer vocês por esse atendimento maravilhoso aqui com o canal. Que eu tenho certeza que será também, que é, né, com as clientes. Com as clientes que chegam até vocês. E por meio aqui do canal também. Tenho certeza absoluta que vão ficar muito satisfeitos com a compra. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E indiquem aí para vocês essa loja. Eu vou deixar embaixo aqui no box de informações os dois endereços. Onde vocês podem estar adquirindo, né, os dois linkzinhos. Onde você pode estar adquirindo esses produtos. Dessa loja maravilhosa Loucas por Cosméticos. A loja mais bombada das Enesadas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande para todo mundo. Não esquece de dar um like para ajudar na divulgação do meu vídeo. E se você está aqui pela primeira vez no meu canal. Não esquece de se inscrever, tá bom? E ativa o sininho. Para receber todos os vídeos aqui do canal. Beijos e fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!